Segura que o forró tá bom E se São Pedro me ajudar estou Curando a dor de uma paixão Que tá me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado Por isso é que esse ano eu agradeço e sejo E peço a São Pedro atenda o meu recado Que tá me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado Por isso é que esse ano eu agradeço e sejo E peço a São Pedro atenda o meu recado É tão fácil Santo Antônio fazer isso É na dica de nada pra o Senhor São João Meu peito São Pedro já calejou Diga da paixão dos outros e não tem meu amor É tão fácil Santo Antônio fazer isso É na dica de nada pra o Senhor São João Meu peito São Pedro já calejou Diga da paixão dos outros e não tem meu amor É isso aí Uhul Tô novo da rasta do pé Roberto Antônio tá firme, menino Eita forrózão É assim que eu quero, ei Meu povo fez a missão da forró Uhul Balança, meu filho Segundo Esse ano um Deus querendo vou Cantar forró no São João E se São Pedro me ajudar estou Curando a dor de uma paixão Que tá me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado? Por isso é que esse ano eu agradeço e sejo Me peça a São Pedro, atenda o meu recado Que tá me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado? Por isso é que esse ano eu agradeço e sejo E peça a São Pedro, atenda o meu recado É tão fácil Santo Antônio fazer isso É na dica de nada para o Senhor São João Meu peito São Pedro já calejou Diga da paixão dos outros e não tem meu amor É tão fácil Santo Antônio fazer isso Sempre foi, né? É na dica de nada para o Senhor São João Sempre foi Meu peito São Pedro já calejou Diga da paixão dos outros e não tem meu amor Hoje o falecer, Roneiro Cartiga o falecer, toca o povo da Fereza embaixo Dançando o forró Segura Para a Vanessa Dança mais nóis aí, minha filha E a ver ali no forró, vai Vê mais um aqui na Gócio do Fó de Pará E aí